Atenção 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 Parabéns Atenção 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 Com Sé Atenção Atenção O eterno verói, que na nossa junta me querem, Deus será, uh-ha, uh-ha O eterno verói, que na nossa junta me querem, Deus será, uh-ha Nossa batalha, mas tudo está no inimigo da posição Para que estamos, no ente o choque das razões sempre será O eterno verói, que na nossa junta me querem, Deus será, uh-ha, uh-ha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL